O Senhor, alegai-vos, o Senhor! Alegai-vos, o Senhor! Alegai-vos, o Senhor! Alegai-vos, 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 o Senhor! Alegai-vos, 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 o Senhor! Olá, povo de Deus! Nós somos o grupo de oração Nossa Senhora do Cenáculo! Estamos aqui hoje para convidar você e a sua família para participar do 24º Alegai-vos, Carnaval com Cristo! Quando? Dia 26, 27, 28 de fevereiro! Aonde? Na rua Tabatingueira, 192! Você e sua família é o nosso convidado todo especial! Venha conosco viver essa graça, esses três dias de Carnaval aonde nós iremos vivenciar um momento com adoração, Santíssimo, Santa Missa, Confissão, Ministério para as crianças! Venha, traga as suas crianças! Vamos juntos! Vem! Alegai-vos, 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 o Senhor! Alegai-vos, 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 o Senhor!